O Dia da Independência é um feriado nacional do Brasil, celebrado no dia 7 de setembro de cada ano. A data comemora a Declaração da Independência do Brasil do Império Português no dia 7 de setembro de 1922. E esta semana, várias escolas veio até o centro de Nanuque para fazer a sua apresentação, em comemoração à Semana da Pátria na cidade de Nanuque. E nesta sexta-feira, dia 2, foi a vez da escola Pingo de Gente vir até as ruas do centro de Nanuque fazer as suas apresentações. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, comemorando a Independência, trazendo o espírito de patriotismo aos Pingo de Gente, da escolinha Pingo de Gente, que é uma tradição de longas datas, 40 anos, e despertando nas crianças esse patriotismo do fundo do coração, desde pequenininho, e dizer que a pátria somos todos nós unidos. E a diretora hoje aqui, fazendo homenagem à minha irmã, nesse destílio, foi uma benção, e a sociedade de Nanuque prestigiou. A diretora, Roberta Caires, fala da importância do patriotismo para as crianças. Esse é um evento importante, as crianças estão descobrindo que eles são brasileiros, amando a pátria, como o tio Evandro disse, a pátria somos todos nós, estão ensinando isso a eles, a cuidar do Brasil, ao mar, e celebrando os 44 anos da escola, e homenageando a nossa querida fundadora Edna, que faleceu agora em julho, e que eles tinham o maior amor, e ela também. Então, foi um momento muito importante para todos nós. Obrigado.